As normas mais conhecidas entre nós, eletricistas, né, que estão em vigor no Brasil atualmente, são a NBR 5410, que a gente sempre fala dela aqui, a NBR 14136, fala sobre plugues e tomadas, né, o padrão brasileiro, e a NBR 5419, que é de SPDA, inclusive, quando a gente fala de aterramento, ela meio que confunde muito as duas normas, e aterramento residencial é 5410, 5419 é de SPDA, tá bom? Mas também tem duas antigas normas, né, que a galera sempre lembra, mas elas não estão mais em vigor, infelizmente, que é a NBR 5413, que falava de luminância de interiores, e a NBR 5444, que falava de símbolos elétricos. Bom, deu pra notar um certo padrão aí já, né, basicamente a grande maioria das normas de instalações elétricas, elas começam com o número 54, 5410, 5413, 5444, claro que tem outros, né, tem outros 14 mil aí e tal, mas assim, isso aparentemente é por causa da ordem de publicação, né, nós temos algumas outras normas, começando pelo número 14, como eu falei, mas são mais novas. E aí, quer se tornar um eletricista profissional? Clica nesse quadradinho branco aqui embaixo, ó. Eu fiz o curso de eletricista profissional, me formei em eletrotécnica, e hoje estou no maior canal de elétrica da América Latina. Estou tentando ajudar vocês a se tornarem um profissional melhor. Obrigado a todos, valeu, abraços e fui!